Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre como estudar para o vestibular da UFO 2020 Lembrando, como sempre, não se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora para o vídeo. Bem galera, antes da gente começar, você vai vir aqui, portal seleção UFO Lembrando que as inscrições já foram encerradas Você vai vir aqui, como eu já tinha feito um vídeo semelhante a esse Mas vou fazer aqui novamente Você vai ter que criar uma conta, certo? Criar uma conta Você vem aqui, vestibular, certo? Portal seleção de IRPS, vou deixar o link na descrição Aqui, tem essas provas aqui, se vocês quiserem mesmo estar na UFO Treinem todas Aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, de 2015 2015, vamos pegar a prova Aqui, prova, dia da primeira fase Prova Pega em PDF Que ajuda bastante aí Na rotina de estudos aí de vocês Que isso vai ser de muita Sergente Isso aqui tá demorando pra abrir Vamos tentar essa daqui Né Vai Esse site da UFO, ele é meio lento mesmo Mas enquanto vai carregando, vamos tentando Os outros Vamos pegar o de 2019, que é o mais recente Questões objetivas Vamos ver essa daqui Aqui, ó Carregou Essa daqui, se eu não me engano É da... É do primeiro dia Aqui, ó Primeiro dia Você vai pegar essas questões Você vai treinar Vai treinando elas Aqui, ó Essa questão aqui, ela fala sobre a ecologia Ó, a ecologia, entendeu? A característica dos seres vivos Essa daqui, ela fala mais sobre aquelas partes Que envolvem a questão de açúcares Polissacarídeos, né A bioquímica, né Em tese Certo? Aqui a gente tá falando sobre métodos contraceptivos, né Que é anti-HRV Vamos pegar outros aqui, por exemplo Física Vamos pegar física Vamos ver o que cai em física Aquela parte de óptica Espelhos planos Côncavos convexos Deixa eu ver aqui outras Aqui, ó Aquela parte de resistência elétrica, certo? Então, você vai ter que ler isso aqui Com calma Certo? Lê isso aqui com calma Aqui, ó Universidade Federal de Berlândia Tala, né Aqui a sociologia Aqui que cai em sociologia Aqui, ó Aquela parada de Desigualdade social É Cultura indígena A questão do preconceito, certo? Outra aqui também Aqui, ó Weber Weber sempre cai Deixa eu ver outra aqui Que tem Essa daqui fala sobre Aqui, ó Cultura Tá falando sobre cultura Essa daqui tá falando sobre É Questões culturais também Questões etnocêntricas, né? Movimentos sociais, tal Essa daqui Padronização cultural Essa daqui fala sobre Desigualdade social Ética, certo? Aqui, ó Marx Indio, certo? Sempre cai Sempre, sempre, sempre Sempre Entendeu por que que eu tô falando pra vocês? Porque vocês vão ter que vir aqui, ó Vamos pegar o de 2020 Vestibular UFO 2020 Certo? Lembrando, galera Um dado importante É A UFO Como o vestibular tá temporariamente suspenso As datas Em tese Ainda não foram Dadas Eu acredito Que vai acontecer No segundo semestre Especificamente Entre o mês de agosto E outubro Por quê? Primeiro porque pra você fazer uma prova dessa Você precisa ter um operacionamento logístico Muito grande, né? Você precisa voltar as aulas Pros alunos normais Você precisa Ter a questão da segurança, né? Você vai ter que colocar máscara Álcool em gel Pra evitar o número de contaminantes aí Durante a prova, certo? Agora você Pra você poder estudar em tese Pega aqui, ó Conteúdo programático edificado Certo? Aqui tem tudo Tudo que vai cair, ó Conteúdo programático Aqui você tem Biologia Ah, ecologia Reprodução humana Embriogênese Cintologia Esses aqui sempre caem, certo? Qual que é o que mais cai aqui, Rafa? Que você poderia me dizer, ó Cintologia Estude-se aqui tudo, ó Se der tempo, certo? Estude essa parte aqui Embriogênese Cai bastante Vocês que vão ter que analisar, certo? Aqui, ó Filosofia também, certo? Aqui tem tudo Completo Filosofia Vamos pegar outra parte aqui Física Tá vendo? Física Geografia Então é assim que você vai treinando Por exemplo, ó Vamos estudar urbanização Aí você pega a lista De exercícios Por exemplo, aqui, ó Google Aqui, ó Urbanização Exercícios Urbanização Exercícios Vamos treinar alguns exercícios aqui De urbanização Pega esse aqui, ó Pega esse aqui, ó Site Brasil Escola Né? Você pode ir treinando aí, certinho Aqui, ó Por exemplo Conubração Aqui também aparece a resposta, né? Pra você Poder anotar Ter uma noção maior, certo? Tudo certinho Você pode pegar também Você pode pegar também Que ajuda bastante Eu gosto bastante também De utilizar listas Que ajudam bastante aí No meu dia a dia Por exemplo, aqui, ó PDF Urbanização e exercícios PDF Aqui, por exemplo Urbanização 40 questões Isso aqui ajuda bastante Entendeu? Vai treinando É assim que você vai estudando Certo, galera? Então vai tudo em torno disso Aí tem tudo completo Vocês vão olhar com calma Uma história Certo? Agora vamos Uma parte importante Que eu já falei pra vocês É a questão da literatura Cadê a literatura? Eu acho que a literatura Tá lá em cima Deixa eu achar aqui Rapidão pra vocês Lembrando que a parte Da literatura Que eu tava olhando Dos anos anteriores Ela é bem interpretativa Certo? Aqui, ó As obras literárias Obrigatórias Certo? Aqui, ó A Rosa do Povo A Moratória O Curtinho Os Contas da Igreja A Cetate Carolina E a Cor Púrpura Eu vou deixar todas As que eu consegui Eu vou deixar na descrição Pra vocês, certo? Pra quem vai fazer literatura Leia essa parte aqui Que é muito Mas muito importante Pra vocês, beleza? Leiam também o edital Se vocês não leiam o edital Que é a regra do jogo Aí fica difícil Fazer uma prova dessa, certo? São, aqui ó Doze páginas Beleza? Aqui, ó Universidade Federal de Berland O site é confiável, certo? Olhem escadeadinho aqui, ó Do canto esquerdo Superior da tela Né? Aqui tem tudo, ó É meio longo de ler Mas se você quiser Qual eu falo? Se você que realmente Tá na UFO Tem que ler isso aqui, entendeu? Não tem jeito Eu sei que é grande É longo Mas é isso aqui Que vai tá É... Como cerne Aí na sua vaga Aqui Candidatos por vaga O curso que mais teve Candidatos Evidentemente É Medicina Né? Obviamente Medicina É um dos cursos Mais concorridos Deixa eu achar aqui Medicina pra vocês Aqui ó Campus Moarana Medicina Aqui ó Medicina Aqui ó Vocês vão ter que olhar A modalidade de vocês L1, L2 Certo? Aqui ó Vamos pegar aqui ó Que teve mais Nossa Olha essa aqui L5 Teve... Deixa eu só ir lá em cima Deixa eu só marcar aqui pra vocês Aqui ó Aqui ó Candidatos Vagas Então aqui ó Tem 80 candidatos Pra 22 vagas E candidato por vaga Certo? Medicina Vamos olhar ali de novo Campus Moarana Medicina Candidatos Vaga Candidatos por vaga Olha Esse daqui Teve 1543 candidatos Pra 5 vagas Ou seja Você vai ter que estudar em 1 condenado Né? Se você quer Realmente fazer medicina Não que eu tô Fazendo graça da situação Mas é a verdade Olha aqui Olha a concorrência Essa aqui é a ampla concorrência A ampla Você tem 9 mil candidatos Pra 30 vagas Ou seja Dá 328 candidatos Por vaga Isso aqui é muito mais Concorrido Do que no SISU E do que nos outros programas Do governo federal Né? Na FUVEST também Na FUVEST tem 130 mil candidatos A UFU teve Se eu não me engano Acho que foi 26 mil candidatos Metade Só pra medicina Né? Então aqui ó Tem 9 mil aqui Mil Mil e 500 Entendeu? Se você for fazer a soma Direitinho Vai dar 13 mil Mais ou menos 13 mil pessoas Certo? Então assim É um curso Bem concorrido Se você quer fazer esse curso Não só medicina Mas por exemplo Enfermagem Aqui né? Tem 327 Nego Pra 20 vagas Né? Dá 16 Por vaga Biologia Eu tô falando Eu tô falando da medicina Especificamente Porque tem muita gente Que quer medicina Né? Eu sei que aqui no canal Tem muita gente Que quer medicina E tal Eu tenho um amigo O Lucas Né? Ele falou que ia fazer ADM Administração Deixa eu achar aqui Administração Aí o Lucas Se você tiver assistindo Esse vídeo Aqui ó Administração Se você for fazer Ampla concorrência Aqui ó Tem 144 candidatos Pra 20 vagas Ou seja Dá 8 por vaga Então a sua chance De passar nesse curso É bem grande Essas outras aqui ó É pra cotas Essa aqui é pra quem é cotista Entendeu? L1, L2, L3 Então você tem por exemplo 13 candidatos Pra 3 vagas Aí essa aqui é a média De candidatos Beleza? Então fiquem atentos aí galera A essa parte aí Que é importantíssima Agora deixa eu ver O que que falta Pra falar pra vocês Bem eu acho que eu já falei Praticamente tudo Que eu queria falar pra vocês Assim O mais importante em tese Né? Lembrando que as inscrições Já foram pagas Já foram feitas Certinho aí Depois aí E você vai estudar Lembrando também né Se inscreve aí no canal Pra você Receber novas notificações Aí todos os dias Que vai ajudar bastante Aí na preparação De vocês aí Pro vestibular da UF Beleza? Galera o vídeo ficou longo Né? Quase 10 minutos Mas a ideia é essa mesmo Entendeu? Trazer conteúdos bons aí Pra vocês Estudarem aí com calma Saber Estudar pra essa prova Da UF Que é muito importante Beleza? E outra coisa Acesse o site aí ComunicaUFO Que tem muitas notícias Boas aí pra vocês Beleza? Eu leio aqui bastante Todo dia Aí eu tenho notícias Boas pra vocês Leerem também Conhecer melhor A universidade O Campus Glória Educação Física Monte Carmelo Patos de Minas Pontal Santa Mônica E o Moarana Certo? Então é isso daí Conheça melhor A universidade de vocês Certo? A universidade é pública Fiquem à vontade aí Pra sentir-se aí À vontade aí Na universidade E tirar qualquer dúvida Aí no canal Beleza? Bem galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Portanto curta Compartilhe Não deixe de se inscrever no canal Qualquer dúvida Seja ou crítica Deixa aí nos comentários Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Tchau, tchau